Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou falar para vocês o porquê que eu deixei muitas suculentas com folhinhas secas, que a gente sabe que tem que estar sempre fazendo a limpeza para que não dê coxonilhas, mas em muitas aqui eu deixei essas folhas secas. Esteticamente não ficou legal, porém foi muito funcional. E eu vou falar nesse vídeo o porquê. E também vou dar atualização da minha decora, que eu vou dar uma dica muito simples, que vários cultivadores aí já sabem, mas para quem está chegando novo aí nesse cultivo maravilhoso de suculentas, é muito legal você saber dessa diquinha aí. Então, muito obrigada pela companhia de vocês, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui. Se gostar do conteúdo, não esquece, se inscreve, deixe o seu like também. E muito, muito, muito obrigada pela companhia de vocês, pelos comentários. E vamos lá para as atualizações e para as dicas do vídeo de hoje. Vou começar mostrando aqui a minha paniculata, que está com bastante folhinhas secas aqui, ó. Futuramente, claro que sim, eu vou fazer a limpeza, mas por enquanto, enquanto estiver quente, eu vou deixar essas folhinhas secas. Ela deu duas mudinhas, olha aqui, ó. Tem uma bem pequenininha ali procurando luz. Tem essa daqui que, esperar crescer um pouquinho mais, ela pode ir para um vazinho individual. É uma plantinha que escapou do apodrecimento no caule. E tem se mostrado fácil de cultivo, mas não ao tempo. Essa daqui fica aqui no meu cantinho, que no inverno, essas plantinhas aqui que estão nessas caixas, elas vão lá para fora. Eu arrumo um lugarzinho para elas, para serem cultivadas lá fora, para tomarem sol pleno. Porque aqui, eu acho que é a partir desse cantinho aqui, ó, dessa madeira aqui, que não bate mais sol daqui para cá. Ah, então, eu tenho que tirar essas plantinhas daqui. É uma pena que não dá para aproveitar todas as bancadas o ano inteiro. Deixa eu mostrar para vocês a minha raindrops, que está linda, olha só. Ela adora o calor daqui. Fica cheia de carúnculas. Nossa, ela está maravilhosa. Tentei fazer mudinhas das folhas das hastes florais, só que as folhinhas eram muito pequenininhas e elas não tinham muita reserva de água, então, acabou melando tudo. Mas, eu consegui uma muda dela por poda. Ela deu duas ou três mudinhas, mas só uma acabou vingando. E também é uma planta que eu deixei as folhinhas secas. A maioria eu tirei, mas algumas eu deixei, ó. E aí, futuramente, claro, eu vou fazer uma limpeza e também eu estou sempre dando uma olhadinha para ver se não cria coxonilha no caule, porque as coxonilhas adoram, adoram folhinhas secas. Deixa eu mostrar essa planta aqui, ó, que ela é maravilhosa. No inverno, ela fica numa coloração divina, toda vermelhinha, mas ela fica muito vermelha mesmo. E ela ama o frio. E ela deu uma queimadinha aqui, ó. Aí, eu deixei as folhinhas. Está dando várias mudinhas aqui também, ó, que estão à procura de luz. Está cheio de folhinhas secas também, ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem direitinho para vocês. Olha aqui, ó. Então, eu deixei, mas volta e meia, como é muita planta, eu não vou conseguir olhar, ficar de olho em todas, né? Mas volta e meia, eu venho, olho uma ou outra e vejo se elas não estão com coxonilha. Ó, está vendo como o caule aqui está bem limpinho? Está soltando raiz, mas é normal. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui também, ó. Tem até mais mudinha lá embaixo, ó. Nossa, ela é uma planta muito, muito generosa. Deixa eu mostrar a Supreme. Olha que arvoreta mais linda. Está plantada aqui no copinho descartável. Ela caiu bem mais folhinhas, aí eu tirei e essas aqui eu acabei deixando. O caule está limpinho, então, por enquanto fica. E é uma planta, assim, bem generosa. Muito fácil de reproduzir. Tanto que eu consegui fazer outro vaso aqui, ó. Dessa menina linda, ó. Ela forma uma árvore. Claro que ela estiolou um pouquinho, não sei porquê, porque ela está sendo cultivada aqui embaixo do Eternite transparente e está batendo bastante sol. Só quando fica muito quente, assim, tipo 37 graus, eu desço a tela preta para não queimar as plantas, né? Porque está muito quente por causa da brita. Mas, eu acho que não era para ela estiolar tanto. Talvez no inverno ela fique numa versão mais bonita. Ela é nova aqui. Nova mais ou menos, ela deve estar fazendo um ano já. Se eu não me engano, ela deve estar fazendo um ano, essa plantinha aqui. E aí, deixa eu mostrar outra também, que está cheia de folhinha seca aqui embaixo, a Neon Breakers. Deixa eu mostrar como ela é escrita aqui, ó. É um tipo de chaviana também, né? Deixa eu mostrar ela lindona aqui, ó. Nessa versão com as folhas mais amarelas, do lado de fora. E no inverno ela fica num lilás bem bonito. É uma planta que não é difícil de cultivo, mas as coxonilhas a adoram. Assim como a chaviana que está aqui do lado, ó. Olha só. A pior versão da chaviana. Não sei nem por que que eu continuo cultivando ela. Depois eu vou ver o que que essa plantinha tem. Se eu ter um tempo, né? Ai, é tão milindrosa essa planta. Olha aqui, ó. Essas aqui também estão bem bonitas, mas eu deixei as folhas, ó. E aqui eu tenho o vaso das minhas secundas. Que aí eu vou dar a dica e vou falar o porquê que eu tô deixando essas folhas secas até que refresque o clima. É muito interessante você observar e levar em conta em deixar as folhas secas nas épocas de calor, porque uma cobertura morta vai ajudar a reduzir o calor no vaso e no substrato. E aí vai ajudar a sua plantinha a passar a temporada de calor. Sempre ficando de olho, claro, né? Se dá coxonilhas, porque elas amam folhas mortas pra se esconder. E porque também no calor é a época que elas mais se reproduzem. E é uma época, assim, mais difícil, assim, na minha opinião, de cultivar suculentas. Esteticamente não fica bonito, mas ajuda a sua plantinha a ficar mais fresquinha. Deixar as folhas secas tem, sim, o seu lado positivo. E se é claro, o cultivador ficar de olho se, por acaso, venha dar coxonilha por baixo das folhinhas aqui. Aqui, no caso da minha secunda, ela tá com o caule totalmente limpo e com as folhinhas, ó. Então, muitas vezes, não é uma regra você, ah, pra manter a sua suculenta mais bonita, você tem que fazer a limpeza das folhas secas, tem que manter a rega em dia. Muitas vezes, alguma coisa que você deixa de fazer, acaba dando certo. Então, elas, volta e meia, nos surpreendem, não é? Então, aqui, muitas, muitas suculentinhas, eu acabei deixando as folhinhas pra reduzir o calor no substrato e nelas também. E elas estão lindando. Linda, né? Essa planta aqui é magnífica. Muito linda essa planta. Eu já tenho há anos aqui no meu cultivo e toda vida eu tirava as folhinhas secas e sempre dava problema nelas, como também em outras aqui. Então, nesse ano, eu resolvi deixar, tirar só o excesso mesmo, né? Teve tempos que aqui o solo ficou coberto de folha seca. Não muita, pouquinhas, mas ajudou bastante a reduzir o calor no vaso e na terra, no substrato. E agora, eu quero dar atualização aqui da minha decora. É uma planta muito linda. Voltou a ser cultivada aqui só depois que enraizou. E aí, eu vou falar um pouquinho do cultivo dela. É uma plantinha que não pode ser cultivada ao ar livre. Ela dá muito, muito fungo. E no caso da Equeveria Decora, na penúltima poda que eu fiz nela, eu deixei sem plantar, num vazinho vazio. Fiquei esperando ela enraizar e ela demorou mais de 40 dias pra soltar as primeiras raízes. E dessa vez, eu fiz a poda e já replantei e não reguei. Fui só umedecendo a terra quando eu percebi que ela estava enraizada. E ela enraizou bem mais rápido do que deixar num vazinho sem nada, como eu faço com algumas suculentas aqui. Algumas plantinhas que são mais melindrosas, às vezes, é só pegar o jeitinho mesmo delas. É uma plantinha que está há anos aqui e eu fiz a poda e ela não enraizava de jeito nenhum. Era bem... eu tava pensando até que eu ia perder essa plantinha. E acabou que, dessa vez, eu resolvi fazer o replante direto. Fiz a poda, passei cola e já replantei. E deixei ela num lugarzinho fresco, que não foi aqui, porque aqui esquenta bastante. E quando eu senti que eu vi que ela tava peguinha no substrato, sem rega mesmo, aí que eu comecei a fazer a rega umedecendo, sem ser aquela rega abundante. Então, às vezes, tem plantinhas que não dá pra você fazer aquela rega, assim, abundante, tá? Cá a água, logo em seguida que você faz uma poda. Mesmo ela depois de enraizada. Algumas plantinhas, elas sentem, porque elas ficaram fragilizadas, né? Então, melhor é você umedecer o substrato, depois ela rega de novo, vai devagarinho. Porque tem plantinhas mesmo que, pra você ter na sua coleção, são mais melindrosas, sim. Então, elas exigem um pouquinho mais de cuidado. Mas não é tão difícil assim. É bem de boa. É só você lembrar que a sua plantinha foi recém-podada e precisa de uma atenção diferente das outras. Tem muitas, assim, que você faz a poda, já enraiza, você já rega. Em menos, assim, de nove dias, já tá emitindo as raízes. Então, são plantas mais fáceis. Mas, a decora, pra mim, aqui, ó, essa é a melhor versão dela. Ela sempre estiola as folhas, sempre fica nessa situação aqui, ó. Então, dessa vez, como será das próximas vezes, as podas dela, porque eu vou fazer sempre, porque ela fica muito comprida e eu não gosto. E será dessa forma. Eu vou podar, vou já replantar, e daí, só regar umedecendo o substrato depois que ela emitir as raízes. Quando eu vi que ela tá bem presinha no substrato. Deixa eu mostrar outra plantinha aqui, ó, que futuramente eu vou fazer a poda. Ainda preferi não fazer nessa época, também deixei algumas folhas secas e já tá começando a emitir raízes. Ó, ela tá até com uma mudinha. Essa daqui é uma albicans variegata. É uma planta muito linda, que eu quero fazer mais mudinhas dela. Também deixei algumas folhinhas, não deixei muitas, mas teve tempos, assim, que acabou cobrindo aqui, de folhinha seca. E eu deixei, elas ficaram bem. E, infelizmente, eu queria mostrar pra vocês o caule da decora. Deixa eu ver se ela tá aqui, tá aqui, ó, o caule da decora. Olha aqui, ó. Tinha três caules, aqui, ó, tá vendo? Essa partezinha aqui tava seca. Ela tava... Tinha um caulezinho aqui que morreu. E tem essas outras aqui, ó, que eu coloquei na sombra mesmo. Ali naquele cantinho. Tá com uma bonita e tá com uma cetosa aqui. Acho que é uma cetosa. Muito fofinha. Então, deu várias mudinhas aqui, ó, mas os outros dois acabou melando. Todos os caules acabaram dando mudinhas, mas acabou melando. E aqui em cima, esse branquinho aqui, ó, até tá dando... Tá estourando a imagem. Ela é cola que eu passei pra que não houvesse apodrecimento. E aqui no jardim eu tenho alguns exemplos de plantinhas. Que eu também deixei a cobertura morta, ó. Tá vendo? Só que nesse caso aqui, ó, dessa Dusty Rose aqui, com esse Lenofilum, com essa lindona que é a Vampire, né, a Monte. Aqui deu coxonilha nessa grandona aqui, na Dusty Rose. Então, eu fiz a aplicação de inseticida. E continuei deixando as folhas pra reduzir o calor. E ajudou bastante. Eu acho que ajudou bastante. Então, dê uma observada nas suas plantinhas aí. Veja se vale a pena você fazer esse teste aí, pra ver se reduz o calor. Claro, agora vai começar a diminuir o calor, pelo menos aqui, né. Mas tem regiões que o calor é sempre, né, é sempre intenso. Então, eu acho que vale a pena tentar alguma opção que deixe o seu vazinho, a sua plantinha um pouco mais fresquinha. Nossa, tá muito linda, né. Até eu fiz um vídeo mostrando pra vocês as plantinhas em forma de arvoreta que se deixa o tronco, né. Essa monte aqui é um caso, ó. Isso aqui não é estiolamento. Isso aqui era um tronquinho que eu acabei deixando e deu essas duas mudinhas. E enquanto tiver bem aqui, vai ficar assim, ó. Aqui, essa outra aqui também, a Golden Glow, que eu acho que essa é Golden Glow, essa não é aquela outra que eu acabei falando pra vocês. Porque é aquela outra que agora eu não tô lembrada do nome. Se eu lembrar, eu vou deixar aqui o nome na edição do vídeo, mas eu não lembro mais o nome. Que ela é muito parecida, mas as folhas são mais arredondadas. E essa daqui também, ó. Deixei as folhinhas secas também. Então, vai do cultivador ver a melhor forma de se cultivar. Então, eu faço vídeo aqui dando essa dica aí. Mas não é obrigado a você fazer também. Mas vale a pena, às vezes, a gente tá testando, né. Vai que dá certo aí no seu cultivo. Aqui eu gostei bastante, só que daí tem que ficar sempre de olho, né. Deixa eu mostrar essa daqui de Dusty Rose, que eu mostrei no vídeo das arvoretas. Que elas estão bem bonitinhas, ó. Olha que lindas. Tava com coxonilha, lembra? E aqui bate bastante sol. Só que é muito, muito úmido. Então, os bichinhos adoram. Ai, eu tiro o vaso aí depois pra colocar. É um Deus nos acuda. Ah, então, eles adoram a alta umidade que tem aqui pra se reproduzirem. E com o calor junto, né, aí ajuda mais ainda os bichinhos se reproduzirem. Mas, então, fica aí a dica de deixar a cobertura morta, como tá aqui, ó. Pra vocês reduzirem o calor no seu vaso. Esteticamente não fica legal. Até esse vídeo foi inspirado num comentário de um seguidor que deixou aqui no canal. Então, faz parte aqui do meu cultivo. Eu acho que eu até nem tinha falado sobre isso daí. Acho até que vocês devem ter percebido. As plantinhas com aquelas folhas e tava feio realmente. Mas, tinha um propósito eu tá fazendo isso, tá bom? Então, era isso, pessoal. Muito, muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!